O Museu do Aljube foi inaugurado em 2015. Já tinha estado cá antes do dia de hoje? Nunca. Não lhe apeteceu? Não. E quando passava na rua de carro, olhava para o outro lado. Não foi assim muito agradável. Havia uma dupla grada em cada curro, aí às três, quatro da manhã, quando a gente estivesse a dormir profundamente. Uma barulheira incrível, propositada. Claro, para a pessoa ficar mais incomodada, não é? Para assustar. E depois... Vistas! E levavam-nos, desciamos até ao resto do chão, para entrar na tal carrinha Mercedes, que nos levavam ali pela rua, passando pelo São Carlos, até à António Maria Cardoso, à sede da PIDE, elevador, quinto andar, mandado para um gabinete, uma salinha pequena com uma mesa e uma cadeira. O que lhe perguntaram? Nada. Se já sabiam tudo? Nada. Nem precisavam perguntar. Mas muitas vezes a PIDE sabia tudo, mas perguntavam na mesma, não é? O Tinoco, que era uma pessoa com um aspecto de boa educação, assim, baixote, mas com um olhar forte, inteligente. Chegou ao pé de mim e disse, boa noite camarada Bento. Camarada. E eu confirmei o que já suspeitava, não é? O que já sabia. Este gajo sabe a minha vida toda, porque, de facto, Bento era o meu pseudónimo na organização clandestina do PCP. E eu fiz de parvo, que era o que eu tinha ali que fazer, não é? Fiz de parvo. Bento. Eu sou José Mário Branco, não me chamo Bento. Chama, chama. E pronto. Então agora vai ficar aqui até se convencer… Que é Bento. A lembrar-se que é o camarada Bento. E lá fiquei. Horas? 72 horas. A primeira vez. Ao todo três. Em períodos, assim, também longos. E nunca disse nada. E eles nunca perguntavam nada. Não. Alguma coisa eles queriam, não é? Havia uns de vez em quando… Eles queriam que assinasse alguma coisa, que dissesse alguma coisa. Queriam. Assinei tudo o que eles pediram. Tudo. Estavam cagando. Estavam nas tintas. Estavam a defender o quê? E estava consciente quando assinou? Não estava em alucinação nem nada? Sabia o que estava a assinar? Estava com três vezes 72 horas… Sem dormir? Com pequenos intervalos de três, quatro horas para dormir. Portanto… Mas teve noção do que estava a assinar? Sim. Não foi levado a assinar de forma… Violenta. Com essa coação, sim? Violento era sempre… Fisicamente não. A pergunta mais difícil era… Que raia que eu estou aqui a defender? Estou aqui a defender o quê? Os gás sabem mais do que eu sobre mim próprio. Estou aqui a defender o quê? Ah, a tua dignidade, a tua honra… Ok… Está bem. Coisa assim meio… Para um gajo de 20 anos de idade, não é? Ele decide sair do país, desertar, justamente para… Porque entendeu que guerra colonial nunca faria, certo? Foi a razão principal. Nós tínhamos, da parte do PCP, uma diretiva que era ir para a guerra. O trabalho político faz-se na frente de guerra. E discutimos isto à exaustão entre nós. Que merda é esta? O que é que vai ser isto? Agora vou para a guerra… O meu sentimento, muito jovem, muito ingênuo ainda, muito verde, era… Eu se for para Angola, eu vou para o pé dos pretos lutar contra esta porcaria. Eu vou é dar a mão aos meus irmãos pretos. Mas, pá, o que é isto? O seu irmão é deles. É uma mistura um bocado das ideias comunistas com as ideias cristãs, originais, com aquela universalidade e aquela subversão que há na historinha do Cristo, que é a historinha mais bonita que a humanidade inventou. Uma historinha linda. Depois, o que fizeram com ela é desastroso, mas… Nós dizíamos, é pá, fazer trabalho político na frente de guerra. Eu estou deste lado com a minha canhota. O meu irmão está ali a uns metros do outro lado com a canhota dele. Trabalho político. Quem tira a primeira é quem se safa. Não há aqui histórias. Não há aqui romances cor-de-rosa. Não há espaço para isso. E a subir o Boulevard São Michel, nos dias de… Fins de maio, princípios de junho… Nos dias quentes do maio de 68. E, de repente, no meio do Boulevard, a ocupar todo o Boulevard, um grupo de 40 ou 50 pessoas, muita gente, aí no meio, com o ar de estarem a discutir aos gritos uns com os outros, pá. Comecei a olhar, saí do carro, fui ver o que era. Os carros nem conseguiam quase passar. E vi um grupo completamente heterogêneo, pá, de gente, pá. E eu puxei a manga de alguém e disse, olha, desculpa, está aqui a haver algum problema? O que é que estão a discutir? Estamos a discutir a felicidade. Era o que eles estavam… O maio de 68 é isto. O maio de 68 foi uma festa libertária. Não houve qualquer projeto político de regime associado ao maio de 68. Depois há um outro maio de 68, que poderíamos falar, se quiséssemos, que é o maio de 68 da classe operária. 7 milhões de operárias e operárias a fazer greve com a ocupação dos locais de trabalho. Eu ainda não percebo bem o alcance. Das mudanças? É muito diferente. É muito difícil para uma pessoa que viveu esta juventude que se falou hoje, perceber como é que está a ser exercida esta ditadura hoje em dia. Isto é uma ditadura, não é? Só que os pides, os aljubes, as bolas no tornozelo, tudo isso passou por aqui. Aqui para dentro. Não sai nunca da cabeça? É difícil. É difícil porque é omnipresente, percebe? A vida que a gente vive, a gente acha que está a viver uma vida normal e é tudo ficção. É o Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, levado à potência N. Quando você fica do Hitler, levado ao Hitler e com o órgão da Hitler, levado ao Hitler. Fim! 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 Obrigado.